Eu, prisioneiro meu, descobri no breu uma constelação Céus, conheci os céus, pelos olhos seus, véu de contemplação Deus, condenado eu fui A forjar o amor no aço do rancor E a transpor as leis mesquinhas dos mortais Vou entre a redenção e o esplendor De por você viver Sim Quis sair de mim E esquecer quem sou E respirar por ti E assim transpor as leis mesquinhas dos mortais E aí E aí E aí E aí Agoniza, Virgem Fênix, o amor Entre cinzas, arco-íris e esplendor Por viver a jura de satisfazer o ego mortal Coisa pequenina Sem telha divina Sem telha divina Renasceu das cinzas Onde foi ruína Pássaro ferido Pássaro ferido Hoje é paraíso Luz da minha vida Pedra de alquimia Tudo que eu queria Tudo que eu queria Renascer das cinzas E aí Quando o frio vem nos aquecer o coração Quando a noite faz nascer a luz Quando a noite faz nascer a luz Na escuridão E a dor revela a mais esplêndida emoção O amor Quando o frio vem nos aquecer o coração Quando o frio vem nos aquecer o coração Quando a noite faz nascer a luz Na escuridão E a dor revela a mais esplêndida emoção 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 E a dor revela a mais esplêndida emoção